E essa aqui é uma tomada de uma cerveja, duas vezes Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já está cansado de ser o remédio Pra curar o seu crédito, todas as suas amores, todas as estatísticas Eu sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre diz Eu sei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai testar as minhas vezes, e eu explico o que você não pode deixar Eu sou o meu telefone, eu sou o meu telefone Eu sou o meu telefone, eu sou o meu telefone Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu crédito, todas as suas amores, todas as estatísticas Eu sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre diz Eu sei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone Você vai testar as minhas vezes, telefone no meu telefone Eu sou o meu telefone Eu vou testar as minhas vezes, telefone no meu telefone Eu sei de curar sua força, se você não vai só